É preciso insistir, dar mais espaço, conversar a respeito, porque tem muita gente que depois de ouvir, a ficha cai. E tem aqueles apaixonados cegos, que são os mesmos caras que estavam lá em Curitiba, de joelhos, diante da prisão do Lula, lá orando por ele, que tem uma galera que faz a mesma coisa por Bolsonaro. Não é diferente. É a idolatria elevada à enésima potência. É coisa do populismo mesmo. Esse cara não erra. Esse cara não erra. E porque ele representou uma insatisfação muito grande das pessoas e eles já elevaram ele ao status de mito. Exato. Então o que você tem que fazer é falar assim, espera aí, vamos parar de discutir as pessoas e vamos discutir um pouco mais as ideias e defender as pessoas na medida em que elas defendem boas ideias. Mas quando elas fazem errado, a gente pode muito bem criticar essa pessoa sem que a gente esteja preparando a volta de não sei quem. Olha só, falaram tanto, não fala mal não. Não fala mal do governo não, porque o PT vai voltar. Não fala mal do governo não. E eu falo assim, gente, para de incensar mesmo as coisas erradas. Porque a melhor forma de a gente impedir bandido de voltar ao poder, bandido condenado, quero dizer, é ajustando o curso, não deixar o cara imaginar que tá... Não, não pode falar, não pode falar. Toma aí o Lula agora nas costas aí, com quase 50% de bucha. Sim, e com o Daniel sendo processado por investigar o cara, o Moro também. Não, cara, é só conhecer um pouquinho de história, não precisa ser assim, super alfabetizado. Se fizer o ensino médio mais ou menos, já vai saber que ia dar nisso. Sim, e outro ponto negativo do Bolsonaro ser um cara radical e ter se aproveitado dessa pauta de liberdade é que, por ele ser radical, as pessoas que estão no outro extremo oposto veem ele como inimigo e aí confundem ele com a pauta dele. Exatamente. E aí começam a ver a liberdade como inimigo também. Exatamente. O mal que foi feito para o movimento liberal e para o movimento conservador, nesse sentido, é um mal que vai demorar a ser desfeito. Porque as pessoas, por exemplo, eu acho muito engraçado, velho, assim, o que você é? Eu sou conservador. Por que você é conservador? Porque eu sou pátria, família e Brasil acima de tudo. Você está louco. E desde quando isso quer dizer que o sujeito é conservador? Conservadorismo é uma longa tradição filosófica, intelectual, que tem um dos requisitos fundamentais do bom conservadorismo é a prudência. A palavra-chave do conservadorismo é a prudência, é a preservação do que funciona. Bolsonaro prudente? Dá um Twitter na mão desse cara e vê o que é prudência. Então, tenha santa paciência. Então, não é uma crítica direta ou indireta, não é nada disso, não. É dar o nome que as coisas têm. E não é tão difícil. É sair do registro da paixão e fazer uma análise racional das coisas. Pode crer. O que é melhor é melhor, o que é pior é pior. Isso funciona bem, isso não funciona bem. Aí a gente avança. Mas é difícil conversar com as pessoas, não é fácil. Hoje em dia, não. Ainda mais com as emoções políticas ao fundo da pera. É, galera pira. Galera pira. É uma merda. E eu não vejo as pessoas no meio termo, né? Elas são meio invisíveis nas mídias sociais hoje em dia, né? Você só vê muito bolsonarista, ou lulista, ou esquerdista, ou direitista. Cadê os meio termistas? Cara, é... Meio termistas. É que o que acontece, quanto mais ignorante é o sujeito, mais ele precisa do grito. Quanto menos instruído é o sujeito e quanto menos seguro ele está das suas posições, mais ele precisa marcar posição no grito. Ele precisa marcar posição quantitativa. Então, ele precisa marcar posição de volume. Numa sociedade, como eu disse, que despreza livro, despreza ciência, despreza conhecimento, que é a retroalimentação de uma classe de analfabetos funcionais, 30, 35% dos alunos universitários brasileiros hoje são analfabetos funcionais. Isso é uma estatística desoladora, né? Desoladora. A educação é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Pode ser. Não é economia, não é política. A educação é a retroalimentação de uma situação muito dramática no Brasil. Muito dramática. Você já deu aula bastante? Não. Eu sou professor desde que eu tinha 18 anos. Ah, então você deu aula pra caralho. Pra caralho. Eu sou professor mesmo. Do que... É sempre faculdade? Você dava aula... Eu dava aula de... Eu fui professor por seis anos de ensino médio e pré-vestibular na cidade onde eu nasci, Araguari, no interior de Minas Gerais. Fui pra Uberlândia também, ali muito próximo de Araguari, no interior de Minas, ali no Triângulo Mineiro. Me tornei professor da Universidade Federal de Uberlândia. Legal. Sempre como professor de filosofia. Legal. Então, é sempre um choque muito grande, assim, ver o que a Universidade Brasileira virou, por exemplo. Então, exato. Muitas pessoas dizem, e eu tendo a concordar com essa análise, que a Universidade virou um cabo eleitoral pra esquerda. Cara, olha, você tá conhecendo alguém que detesta teorias da conspiração, essas conversinhas assim, ah, porque os ETs vieram pra implantar o comunismo e não sei o que não, os abortistas. A Universidade Brasileira, assim, me permita dizer isso em termos mais fortes, assim, ela acabou. Ela acabou. Descontado aí, descontada aí alguma exceção de qualidade, de gente séria, porque tem muita gente séria dentro da Universidade Brasileira, mas fazendo trabalhos que são a exceção que confirmam a regra geral da mediocridade da Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira, especialmente a pública, come rios e rios de dinheiro pra trabalhar num universo de ciência pouco relevante, com pouquíssima repercussão na vida social, na vida das pessoas, do homem comum que paga as contas, inclusive, daquela universidade. Pô, tem um problema neutro aí com um pouquinho, só aí o grande avanço da sociedade. Meu pai, outro dia, meu pai é apaixonado por ciência, e passear nos Estados Unidos pra ele é visitar as universidades americanas. Ele fala assim, cara, você joga um tijolo pra cima, cai na cabeça de um prêmio Nobel de Física, de um moleque fazendo cálculos pra ir pro espaço, de outro ali produzindo remédio, de outro não sei o quê. E aqui, nós temos lá, aquele bando de cérebro de esterco, é todos, todas ou todes. Ah, velho, não é sério isso, cara. Entendeu? Não é sério. E a barba escorrendo aqui. Entendeu? Não dá, velho. Você teve que lidar muito com esse tipo de pensamento lá? Porque filosofia necessariamente não entra nas questões sociais, né? Não é exatas, né? Porra, mas assim, a filosofia é um curso que atrai muita gente assim, né? É. Atrai, atrai muita gente do mundo, vamos dizer, do progressismo e tal. Atrai muita gente assim. Se eu te disser que eu sou uma pessoa não grata dentro das universidades públicas, eu vou estar amenizando, assim. Caralho, não é que as pessoas... Imaginem, imaginem vocês. Eu falando as coisas que eu falo, não é que o mundo da universidade me ame. Mas, cara, eu sou da universidade. E eu não falo isso porque eu tenho orgulho disso. Eu queria muito pelo contrário, dizer assim, eu estou em um mundo universitário que faz a diferença na vida das pessoas, que produz ciência de alto nível, que produz conhecimento de qualidade, que é espaço de ilustração, conhecimento. Mas não é o que acontece. O Thomas Sowell diz que a universidade é um problema porque lá você continua recebendo, igualmente, até com prêmios adicionais, mesmo defendendo ideias absurdas, ideias que não funcionam. Então você está aqui com o seu negócio. Se você tiver um funcionário, se eu tiver uma ideia de merda, ele pode quebrar o seu negócio. E você demite ele. É a punição que ele tem. Aí chega um professor de ciências sociais e defende Che Guevara, ou sei lá o quê, na universidade. No outro dia, esse cara está com bolsa de pesquisa, está com um grupo de alunos carregando as sacolas, as bolsas dele. Ele é premiado por ideias ruins, né? E vai continuar. Ele é premiado por ideias ruins. Porra, se você é premiado por ideias ruins, o mundo é feito de incentivo. Sim. Se é um incentivo, o que não presta vai prosperar. E eu acho que existe talvez um... Aí eu entro um pouco em teoria da conspiração, mas talvez exista na cabeça de quem comanda hoje as universidades um viés político para que eles incentivam realmente. Mas eles sabem que não são ideias boas, mas eles sabem também que é quem vai garantir que o próximo cara que você é eleito não vai tirar ele do poder dentro da universidade. Bonar, você tem lá, você abriu cinco empresas em São Paulo. Restaurante, uma sauna, sei lá o quê, uma locadora de carros e tal. Você abriu cinco empresas. Então, você tem um universo financeiro ali rodando na sua mão. Você olha para aquelas empresas e fala assim, aquela ali não está dando resultado. Aí você tenta uma vez. Faz um ajuste ali de orçamento, contrata outro e tal, não sei o que. Aí você olha de novo e fala assim, está dando resultado, não. Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de mercado. Aquilo ali não está dando resultado. Não está funcionando. Falta gestão, falta alguma coisa. Você vai colocar mais dinheiro lá? Você não vai fazer isso. Você vai fechar. Ou você vai minguar o dinheiro lá e vai chegar e falar assim, só vou colocar mais dinheiro aí na hora que o resultado melhorar. Ou seja, o resultado ruim condiciona a retração do investimento. Você faz um cálculo com base em dados racionais. Na coisa pública é diferente, irmão. Na coisa pública é diferente. Ter resultados ruins é o que te garante o orçamento. Para onde vai mais dinheiro? Para a universidade que apresenta bons resultados com o que tem ou que apresenta maus resultados com o que tem? Maus resultados com o que tem. O problema é dinheiro. Precisa de mais dinheiro ali, não está indo bem. Exatamente. Porra, se você tem uma universidade com um orçamento de um trilhão que faz um puta trabalho e que entrega e que faz pesquisa de qualidade, de alto nível, que não se mete com pauta de lacração de gente débil mental, você tem que olhar e falar assim, mete dinheiro lá. É lá que a coisa está rendendo. Não é o que acontece. Os caras estão usando a universidade para fazer, aspas, justiça social. Universidade não é espaço para fazer justiça social. Universidade é espaço para fazer ilustração, ciência, conhecimento de alto nível. Ponto. O que deriva daí é justiça social. Mas eles invertem o processo. Puta, mas vocês estão... Eu meti um trilhão. Agora vocês não apresentam nada. Está faltando dinheiro. Aí você põe dinheiro, o que eles fazem? Investem na estrutura? Investem no processo? Traz qualidade? Não, contrata a gente. Abre mais concurso. Enfia lá mais não sei quantos professores, não sei mais quantos técnicos. E de preferência, militantes. Galerinha da nossa. Galerinha da nossa. É isso, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.